Olha que céu lindo! Bora colocar uma gasolina ali Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui na Itália Olha só o preço do diesel, R$1,28 Não sei se vocês conseguem ver ali Olha lá, R$1,21 Aqui são as bombas, vou mostrar pra vocês Olha só o preço do diesel, é R$1,21 E ali, R$1,31 Aqui é a gasolina, tá vendo? R$1,31 R$1,31 É muito barato, né? Olha só, pessoal Aí tem as bombas, né? São numeradas, tipo, R$1 Aqui tá o R$3, aí tá vendo a bomba R$2 ali Mas eu parei o carro na bomba R$3, ó Aí eu venho nessa máquina aqui Então eu vou colocar R$10,00, ó Eu tenho exatamente R$10,00 Nosso carro é diesel Então eu primeiro coloco o dinheiro Peraí que é filmar e fazer Ó, ele tá falando que eu tenho um crédito, né? De R$10,00 E qual o número da minha bomba? É a R$3,00 Aí eu vou pegar Vou abrir aqui E vou colocar Só um minutinho É bem fácil, tem que ser muito fácil Eu tô com medo de explodir chocas Porque eu pedi pra filmar pra mim Vai que o negócio de loja E a numeração, ó E a numeração, ó Tá vendo? Ó lá, ó Olha lá, já bateu os R$10,00 Eu vou tirar Igualzinho o rapaz do posto faz Aí eu fecho E pronto É muito fácil, né, gente? É muito legal isso Eu coloquei apenas R$10,00 R$10,00 a gente não coloca nada no Brasil, né? Então, com R$10,00 aqui A gente coloca um combustível Mais ou menos um quarto do tanque E a gente tem aquela vista maravilhosa lá, ó Ah, muito linda É isso aí, galera R$10,00 E aí Obrigado.